Olá! Eu sou o Felipe Neto e já bem-vindo pra mais um vídeo. E hoje é um vídeo especial, muito especial. Eu preparei uma surpresa pra Bruna, que é o sonho dela. E eu quero gravar. Nossa, eu tô até meio emocionado. Porque a gente espalhou vários desafios pela casa pra ser uma surpresa incrível. Ela vai cumprir cada etapa do desafio pra conseguir chegar no resultado final, que é a grande surpresa. Então assiste o vídeo até o fim pra você descobrir o que que é. Porque eu tô muito animado e quero ver muito o que que ela vai achar e como ela vai ficar. Eu tô muito feliz com esse momento e eu acho que vocês também vão ficar, tá bom? Não é um pedido de casamento, tá? Calma. Paciência. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então assiste, deixa seu like e já se inscreve no canal. Vai! Parada. Bem-vinda. Você vai participar de um jogo. Você vai ter que seguir dicas. São espalhadas pela casa. Mentira, que isso? Que isso, Luiz? Sei de nada. Luiz sabe. Awww. Tá bom? Que isso? Você terá que cumprir desafios, tá? E quando passar por ser um desafio, você vai receber enigmas que te levará à próxima pista. E aí, no final de tudo, você vai chegar no seu tesouro. Tá. E as minhas coisas? Pode ficar aqui na sala. Tá. A primeira dica... Olha, que susto! O primeiro desafio está na mesa de sinuca à sua frente, naquele envelope mudadinho aqui, ó. Desafio. Aceitar a bola da cor preferida do Felipe no alvo. Qual será a cor favorita dele? É preto. É preto? É. No alvo. Qual cor é a da saca, no caso? Ah, mas eu sou péssima disso. Então vamos falar tudo mais fácil. Não, esse eu errei aqui. Não, sem essa bola branca, não é? Ah, bola branca? Eu não sei nem com que segura. Vai, Rodrigo, você tá me desistindo. Exa a mão. Vai, utiliza. Errou! Ok! Vai devagar. E agora? Esse? Vou de um lado ao outro. Vou de lado ao outro para que você não se molhe. Alguma coisa mais, né? Deixa eu ver. Onde nos divertimos quando saímos, mas agora podemos fazer em casa. Já sei. Sim, amor. Sim, amor. É. Opa! Ai, que lindo! Quem tá aí? É que eu vou pegar uma coisinha. Eu vou dar um desafio pra você. Tá, vem. Desafio de número 2. Ai, eu tô nervoso. Um minuto para fazer o Bruno rir. Se você não conseguir cumprir, você não ganha o próximo a pista. Eu ia cuidar mais de forma do mundo. Ô, Bruno, se você não rir, eu vou falar pra todo mundo onde você vai sozinho e com quem você vai sozinho ao cinema. Gente! Que vacilo! Jantar, gente! Eu vou ler a terceira? Você pode ler pra ela? Sua próxima pista está no resultado. Da equação. Idade do Felipe. Dia que você começou a namorar o Felipe mais dia do seu aniversário. Só 232. Achei que ele tinha a minha idade, tipo 22, por aí. 22? Mentira! Eita! 27? Hum. Eu comecei 18. Peraí. 27? Eu troquei, ó. É 29. Hum. Mais 18. Hum. 7 com 8 dá 15. Vai um pro outro lado. Ah, 30. Luiz, me ajuda você, é muito bom. Eu? Eu não sei de nada. Eu só tô filmando. 29 mais 18. Não. Ah, eu tava contando com 7, acho. Menos é a equação do... Ah, é menos. Ah, Bruno! Deixa ela ver o papel. Deixa ela ver o papel. Idade do Felipe. 29. Ah. E que você começou a namorar o Felipe? Ah, menos 18. 11, mais dia do seu aniversário, 12, 23. 23. E essa é a tua próxima pista. 23? Não. 29. Meu Deus, Rodrigo! Menos dia do... Dia que começou a namorar o Felipe, 18. 18. 18 mais dia do seu aniversário. 12. 18 mais 12, 20. 18 mais 12 é 30. 30. 30 menos 29. Um. Só que eu tenho um fato muito importante nisso tudo. Foca em mim. Eu errei a idade do Felipe. Tu errou a idade do Felipe, cara. Tá, 28. Tá, então a resposta é 2. Ela vai acertar. Cuidado, menina. Tá, então a resposta é 2. Agora você vai, eu tô 2. Eu não entendi nada dessa... Não, deixa eu ver essa conta. Vamos, vamos, vamos. Bora, cara, eu tô curioso. Tá, vamos todo mundo comigo. Todo mundo. 2. O que é 2? Você já fez o número 2 aqui no banheiro, Bruno? Nossa, mas... Essa. Essa. Eu tô gostando de vocês... Você de fato vem na barra de grupo. Ah, é só isso. O que é 2? 2. Eu pensei que fosse uma piada. Ele tava falando sério. Ele tá pedido. Cuidado que eu acho que o Bruno foi aí, hein. Tá trancado. Coitada. É tipo Escape 60. E se for... Pra onde você pode ir? Pra lá em cima. E aí, Bruno? Só pra apostar. Eu também não sei onde você tem esse vídeo, porque eu não li, tá? Não liu? Não. Não dá. Mas eu não li. Não sei. Posso subir? Pode. Aí, então, você... Ah, desculpa, não dá. Pô, Bruno. Demorou tanto assim, cara. Desafio 3. Para ganhar esse envelope, você terá que acertar 5 de 20 bolas de ping pong nos baldes. Uou, 5 de 20. Cadê as outras? Tá aqui. Fica lá. Ah, o Rodrigo vai ter que ficar... Tá, eu vou ter que acertar 5. 5. Ah, eu vou ter que ir. Uh! Um. Boa. Boa. Ah! Oh! Faltam 3. Ah! Faltam 2, né? É. Faltam acertar 2. Uh! Mais uma. Mais uma. Onde criamos momentos memoráveis que ficam para sempre? Onde? É legal que você tá brindando junto, né? Eu tô com o Bruno. Caraca, eu tô com o Bruno. Onde criamos momentos memoráveis que ficam para sempre? No estúdio. Onde você mais estuda na casa? No quarto. Vem, Bruno, vem! Posso abrir? Pode. Esse envelope contém o seu último desafio e sua última dica. Tá. Eita. Não, apaga a luz. Ai, eu tô nervosa. O próximo já é seu tesouro. Para você sair do quarto, deverá fazer a foca. Dica melhor, lugar para ver a lua. Melhor lugar para ver a lua é a varanda. Tem que fazer a foca, vai. Mas não é fazer a foca na varanda? Não, tem que fazer a foca aqui, não é mais igual a lua. Muito legal. Por quê? Valeu? Não, vai dar não. Valeu, não. Tem que ter 10 segundos de foca. Conta aí, então. Tem que falar, eu sou uma foca. Tá. 3, 2, 1. Eu sou uma foca. 7, 6. Mãe, eu esqueci como é que eu sou. Se foca? Ai, eu esqueci, não me sinto mais a minha, uma foca morta. Qual era o lugar para ver o luar? Aqui. Então tá bom. Tem alguma coisa aí? Não. Até que é bom para ver o luar aqui, mas nem é aqui. Não, não. Se não é aqui, onde é? Não, não é. Lá no último andar. O negócio é correr mesmo, né? É para você andar, fazer exercício. Eu acho que o meu tesouro final é uma barca de japonês gigante. Quem dera. Olha que susto. Tem que lancer em uma bruxa. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bom? Tudo bom? Fica aí, fica aí. Tá. Tá preparada para a sua surpresa? Não. O que você acha que é? Não sei. Tá aqui atrás de mim. Olha o que você acha. O que é? Olha, olha. Olha. Por que você tá chorando? Ai, olha. Uma gravadinha de carne. Ai, eu não pedi tudo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E ele vai aparecer muito no canal, tá? Um beijo, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou da surpresa. E agora a gente vai curtir nosso filho novo. Ai! Mãe, obrigada, muito obrigada. Eu tenho só um amigo. Que lindo!